E aí meus queridos, como vocês estão? Espero que bem, bora começar Madagascar 2, é, a gente jogou o primeiro, uns tempos atrás aí, e a gente vai jogar o 2 agora, Escape Africa, olha isso gente, olha, então espero que gostem, não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, encher de like esse vídeo que eu agradeço muito, e o comentário aí se já jogou, se já assistiu o filme, e bora! Eu vou deixar a playlist do primeiro nos cards finais, tá? Eu sempre faço isso quando eu jogo uma sequência, se já assistiu o primeiro, tá no canal! A gente tem essa tradução aqui no canal, a gente sempre tem um jogo mais na pegada infantil, aventura, então isso não vai parar, tá? Depois dele provavelmente vai entrar outro. Cara, esse jogo é muito legal, cara. Eu não lembro se eu joguei ele, ou um eu joguei, né? Esse aqui eu não lembro se eu jogado não. Mas vamos lá, new game, ok, tá? Tem autosave, slot. Peguei a história, africa, kung fu panda game, ó, que legal. Vamos lá, cheats, não... Vamos jogar, Peguei a história, vamos lá, começa a história. Esqueci de ver se tinha legenda. Eles vão tentar fugir, né? E ir embora. King Julian! Um grande grande reino e vem para você. Mas espera, isso não é possível que minha aventura se começasse. Maurice, volta. Peguei isso até quando meu maravilhoso brain tinha a ideia de me dar ao todo o mundo. Ahá! Sim, lembra esses incríveis freaks? Lembro. Sim, são os gigantes de Nova York. Ah, quem poderia esquecer eles? E, por favor, me diga, porque eu tenho que esquecer eles. E aí, tudo começou lá, quando eles decidiram deixar o seu triste e pitoso casa e set sail para um grande aventura para encontrar eu. Sim, sim, King Julian. Olha, eu sou tão bonita. E aí, Mr. Alex desenvolveu um gosto para o grande reino. E para escarar os povos, que foi tudo bem, por mim. Mas, desde que os gigantes de Nova York me amaram muito, eu decidi que era um maluco de ficar aqui no meu maravilhoso reino. Eu, King Julian, sendo o único de mim, compartilharia minha maravilhosa com todos vocês e isso tudo começaria com o pequeno Mr. Alex. Em Madagascar, vamos lá. Deixa eu só ver se tem legenda. Eu acho que o primeiro tinha, não tinha, não? Eu não sei se... Eu... eu que... Acorde, Mr. Alex. Acorde, Sr. Alex. Acorda. Ah, não. Estava tendo sonho novamente. Estava tendo sonho, meu amigo. O Rei Julian está vivo. A gente vai voltar para Nova York. Tá bom. Deixa eu ver se tem legenda. Calma aí, gente. Opções. É sound. Sound. Nossa, não tem, cara. Não tem. Bom, não tem problema. Vamos lá. Então, a primeira foto que eu assisti é o reacassamento de batalha. Não tem muito boas fotos de batalha. Ah, a gente vai ter que pegar uma borboleta. Triângulo. Toma. Oh, aqui nós vamos. Olha essa beijosa batalha. Toma. Boa. Você está fazendo o bom trabalho, Sr. Batalha, não é? Sim, sim. Move-a. Não, Alex. Melvin, onde você veio? E então, como você veio no topo desse boulder? Nenhuma dessas perguntas tem nada a ver com as fotos. Eu não queria pegar. Então, eu sugiro que você parar de conversar e vamos continuar. Ei, posso vir com vocês? Eu tenho... Sim, sim. Isso é o Espírito Melvin. Agora, vamos nos proceder. Aqui, agora. Segue-me, Alex. Ele falou para eu seguir. Calma, meu querido. Estou seguindo. Agora. Pegar as moedas. Olha lá, para comprar merchan. Tá? Vou te mostrar depois. Grabe o silver coin, ok? A câmera me ama. Poster boy? Oh, meu querido amigo. Oh, Marty. Você tem alguma coisa séria. Marty? Você não sabe isso, mas eu estou escorrendo caras. Dia e noite. Cunch, cunch, cunch. Em um esforço para desenvolver uma habilidade super rápida de sprint. Vá, amigo. Cracate-me. Oh, você está bem rápido, Marty. Mas eu acho que você não pode me acertar. Vamos agora, Marty. Não há uma forma que um pequeno squirtor não pode me acertar um thoroughbred como eu. Muitas coisas sobre o Motu não fazem sentido. E uma é que ele pode correr como o vento. Por que vocês dois não dê-nos uma espetacular race? Uma corredinha. Vamos lá. Beat, Marty. Ready? Set. Set. Go. Oh, isso é muito emocionante. Eu acho que eu acho que ele não pode me acertar. Não! Toma. Gente, eu joguei ele para fora do mapa, cara. Não pega. Oh, yeah! É, esse dois eu não joguei, mano. Mas assim, o primeiro eu tinha jogado. Não sei por que eu não joguei o dois, mas vamos lá. Mal bom, velho. Não, vai para lá, vai. Falei, eu joguei ele para fora, irmão. Do estádio. Parabéns. Eu sabia que o Marty ia perder. Claro, é para a gente pegar os ba... Olha lá. Pega o ba... Eu não acredito que eu realmente consegui. É o Lemur ali, cara. Ah, muito bom. Nossa, tem que ser pouquinho, ó. Toma. Um pouquinho mais. Peraí. Minha bola! Minha bola! Kik de bônus, balun! Bônus? Errei! Oh, oh! Happy accident! Thank you, Mr. Marty! Nada! Você é um herói! Nice job, Marty! Now, stand back and watch how it's supposed to be done. What are you trying to say, Alex? I ain't got no game? No, I'm saying that you don't have any game. Okay, okay. You angry giants can trash speak on the soccer field. But now, I need some more photos of Alex. Ah, a gente vai precisar do Alex agora. Okay, bye. Uuuh! 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 Uuh! 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 Now. My royal rocks! Put them down, fancy chicken! Please! Scared those cuckoo birds away from my beloved rock! Cuckoo birds, okay. Calma, meu querido. You must save my rocks, and they are worse than waiting in rocks! Cara, ele virou um Pyrrhusdindor... Ele virou um... Detenado, cara! Toma! Help! Birds be back! If you save all my rocks, I might consider giving you some... Ok, what? Maybe one! Toma! Cara, ele é muito bom, mano! Alex! A sua recompensa para apoiar os pés... É uma corrida fantástica no Zipvine! Passe alto e realmente se espalhe! Ou você vai descer e cai na sua espalda! Essa Zipvine não vai se sentar para você, sabe? Você precisa pôr para ele! Upsi-daisi! Calma! Já vou viajar! Calma aí, gente! Estou comentando aqui! Calma! Calma! Alex Rings! Você fez muito bem! Mas, infelizmente, você não é um hippo! Eu preciso fotos de Glória agora! Eu vou encontrar ela, então eu te conheço em um campo de soca. Eu desejo-me feliz de hunting hippo! Oh, Glória! É bom ver que você agora pode nadar! Muito mal que você não está tão rápido como eu estou! Você? Um lemur? Estou nadando em um lago? Eu acho isso difícil de acreditar! Bem, eu acho difícil de acreditar que você achou difícil de acreditar! E você está certo! Eu tenho um barco! Vamos correr contra o Junior! Pronto. Anti, set, do! Apertando! Toma! Pega! Toma! Sim, sim, mova-se! Bem, claro que eu deve estar sonhando, já que você me derrubou. Quando eu desperto, eu vou mostrar-lhe essa piscina de piscina e a recompensa por me derrubar no meu sonho. Vamos lá, mano! Toma! Que joguinho bom, mano! Agora tem que rolar, eu acho, né? É mesmo do primeiro, que ela come a pimenta, ela consegue destruir as coisas. Olha lá! Toma! Muito bom, Bustick! Eu posso garantir que esse boulder não viu isso vindo! Me segue! Eu sei onde eu vou! Agora tá pra mergulhar, mano! Ah, tá! É pelo analógico. Legal! Bênh! 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 Ei, você encontrou isso para você e para me guiar você Você quer me subir muito alto para você conseguir uma foto, certo? Sim! Sim! As altas as o típ de seu amigo Melvin Ponte de ears ou a moon Qualquer que vem primeiro Bênh! 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 Ui! Quase! Bênh! As notas mano! Muito bom Pô, eu gostei vai Impressive Impressive for Miss Gloria, not as impressives as I can dive, of course, because I am king. Hmm, ta bom. Now swim with me this. Hey, eyes up here. Now swim towards them. To aqui, meu querido. Oh, Miss Gloria, I have just been made aware of a very strange and ridiculous situation. Have you seen your friend mailman? Uh, isn't that mailman hanging from the house? Is that the lead? Mailman, oh thank goodness you are here. We need you and your heligliding abilities. It is a matter of utmost importance. Utmost importance? Are you sure you want me for the job? Yes. As you can see, many of my royal knights are currently floating in midair, when they really should be on the ground licking my toes. We need you to glide around and rescue them. If you get yourEuro. Basically, if you get yourองers, then you're gonna die. You're gonna die. That's a matter of utmost importance. 60 bônus, balun! Hum, acho que não vai dar. É. Porque eu pulei antes ali. O que eu pulei antes ali? Você salvou suas vidas! Agora, deixe-nos continuar e nunca falar de Floating Limas de novo. Vem comigo aqui agora. Claro, rei Juli. Tô chegando. Vem, vem, mailman. Tem ainda muito a fazer. Tô chegando na bola. Tô chegando na bola. Tô chegando na bola. Então, por que você não está falando e brincar? Ei, Alex. Ei, Alex. Tô chegando em Alex. Tô bem bem, Mr. Marty. Mas agora eu quero jogar um jogo de jogador. Eu vou escolher um time de que vai me enxerar coisas. O que? Tô, claro. Traga em, mano. Diz como jogar. E só pra mostrar como confiante nós somos, eu não vou ouvir. Bem, eu não vou te dar uma explanação. Então, eu vou te dar uma explanação. Ganhar o jogo. 侍a o jogo. DRU DAD GROUP ! OP, Qual é, né, mano? Madagascar 2. O Madagascar, Escape to Africa. Muito obrigado por jogar. A gente tem que montar o planejamento, voar os gigantes em casa e ter uma... Opa! Isso sempre acontece quando eu não coloco as coisas. Prepare to launch. Aí, vamos fazer por episódio? Deu 18 minutos e um tempo bom. Deixa eu fazer a intro. Aí eu já pauso. Desculpa. Desculpa. Não é seguro. Olha, senhor, é um mal. E ele está roubando as partes do planejamento. Bem, claro que ele está, Boris. O que mais você espera que eles todos fazerem? Eles têm uma vida muito aborreta. Mas não precisamos dessas partes do planejamento para nos voar em Nova Iorque? Hum, isso é um bom ponto. E eu tenho uma boa ideia. Você, o mailman, vai ser o que vai parar esses maus de roubando as nossas partes? Ah, é o mailman. Tá, a gente vai parar por aqui, que a gente vai fazer por episódio. Que eu acho que é um tempo legal. Nossa, que joguinho bom, mano. Então é isso. Começamos hoje. Madagascar Escape to Africa. Que é o Madagascar 2, né? Então é isso. Vamos lá para essa nossa nova gameplay. E eu espero muito que vocês gostem. E é isso. A gente volta aqui amanhã com a nossa turma. E é isso. Um beijo e um abraço. Muito obrigado quem acompanhou até o final. E... Fui. Tchau.